Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Ei, gente, nesse carnaval eu só não gostei uma coisa. Eu fui comprar uma máscara e disse Mulher, me dê aí uma máscara pro carnaval? Aí a mulher só me deu duas liguinhas. Então não sinto por quê, hein? Essa história é velha, é mais velha que a posição de... E a gente vai pra engrossar as pernas? Essa pergunta é de academia. Mete o pau nas pernas. Olha o nó. Pensa. Aí o povo vai dizer, tomou bomba. Olha a bomba. Pô, cacetada mesmo. Dona Irene, pior seria se pior fosse? É a mesma coisa de pior fosse, pior seria. Por quê? Pior seria se pior fosse. Pior seria, por exemplo. Hoje eu tô tapadinho, mas pior seria se eu não respondesse nenhuma. Aí era pior fosse. Você tá me... Você tá aí me endoidando. Irene, o que é aula de canto? Aula de canto? Aula de canto. Ainda bem. Se o quarto estiver num canto, aí eu dou aula de canto. É, é, é. Dona Irene, fala um pouco pra achar de Pompeia na Itália. Pompeia? Pompeia é... Era uma menina muito danada. Dava um trabalho tão grande os pais. A mãe dizia que ela não saia pra festa, ela pulava a janela e ia. Pompeia. Quando a mãe se acordava duas, três horas da manhã, procurava Pompeia na cama, Pompeia no mundo. Aí, o que deu? Pompeia. Depois apareceu com Pompeia. Não tem lembro quais são as sete notas musicais. Sim. Agora tô rodando. Dó. Ré. Mi. Baixo. Sol. Soldado. Rita. Vamos fazer um ditado de palavras. Dez palavras. É, bota pra lascar. F-R-I. F-R-I. G-I-G. D-E-I. D-I. R-A. 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 Tá. F-F-E. Não, dá não. De novo. F-F-E. G-A. 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 D-O. O que é piolho em inglês? Eu sei. P-I-O-I. Como é copo em inglês? Ele é redondo, aí sobe comprido e tem um buraco em cima e você toma água. Não, tá em inglês. E fogão? Tem quatro bocas. O que é internet via rádio? Ei, de primeiro rádio só pegava aquelas rádio, né mesmo? Hoje em dia pega até internet, rádio. Não, não. Nenhum, pelo amor de Deus. A internet tomou conta do mundo inteiro. De rádio, de celular, de televisão, de tudo. Fonte. Quem nasce em Palmas é o quê? Palmeiras. Quem nasce na Alagoas? Peixe. Mãe, quantos países existem no mundo? Eu não sei nem quantos tem no Brasil. Cem. É o quê? Cem. Quantos países tem no mundo? Cem. Brasil. México. Como é o nome? Itália. Japão. Eu, por lá do sertão, dizia que o Japão é embaixo da terra. Com a continuação do tempo, eu fui descobrindo que o Japão não é debaixo da terra. Ele é por trás da terra. Da bola, da terra. Quer dizer que tem a terra e o Japão fica atrás da terra. É. É outro planeta, né? Ei, mas eu e um primo, nós cavávamos, viu? Cavávamos há muito. Quando estava assim, um metro, a gente dizia, vamos cavar bem devagarzinho, senão o picareto vai bater na cabeça do japonês. Tinha vergonha, vai se acertar, vai cuidar do feijão. O que é matéria-prima? Matéria-prima? Daqui a uns dias estão criando matéria-irmão, que já tem a terra-prima. Matéria-prima é uma matéria que é prima da outra. Física e matemática. Matéria-prima. Português e inglês. Não são parentes, não. O que é lepo-lepo? Lepo-lepo. Lepo-lepo é quando a mãe reclama um filho, o filho não liga, ela faz lepo-lepo-lepo, soltando ele. Dandireno, o que é um pímpano? Pímpano? Pim... Pabllo. Sei não. Essa daí você me pegou. Um pímpano. Pímpano. É um negócio que você tem em casa, que uma pessoa chega na sua casa, quando a pímpano faz... Isso é campainha, mano. Pronto. O que é repimbol? Já perguntou agora, repimbol? Que eu lacei de repimbol. O que é citoplasma? A mulher te rebuxa. O homem, queres nada, não faça pergunta de médico, não. Quais são as unidades... O que são... Queres nada, o que são... Vou dizer agora, agora eu vou lhe dar uma aula na porreta pra vocês. Olha, já tá estourada a minha hora. Não, o que são... Você não tem o que fazer, mas eu tenho. Entendeu? O que é química orgânica? Tchau. Tchau.